Vamos falar de eleições 2020. Hoje é a vez de avaliar o desempenho dos candidatos a prefeito de senador Canedo. A pesquisa encomendada pela Record TV Goiás e realizada pela Real Time Big Data entrevistou 620 pessoas entre os dias 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Na votação espontânea, quando não são apresentados os candidatos e o eleitor diz em quem pretende votar, Fernando Peloso, do PSD, tem 11%. Divino Lemes, do Podemos, 10%. Júlio Pina, do PRTB, 3%. Tiago do Piso, do PSL, 2%. Misael Oliveira, do PDT, 2%. Brancos e nulos representam 15%. 57% disseram que não sabem ou não responderam. Agora, na votação estimulada, quando são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos. Fernando Peloso, do PSD, aparece com 22% das intenções de voto. Divino Lemes, do Podemos, 20%. Júlio Pina, do PRTB, tem 9%. Tiago do Piso, do PSL, 7%. Brancos e nulos somam 18%. 24% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a rejeição dos candidatos a prefeito de senador Canedo, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. Divino Lemes, do Podemos, aparece com 34%. Júlio Pina, do PRTB, tem 16%. Fernando Peloso, do PSD, 5%. Tiago do Piso, do PSL, 4%. 14% rejeitam todos os candidatos. 14% não rejeitam nenhum. 13% disseram que não sabem ou não responderam. Real Time Big Data também perguntou a opinião dos entrevistados em relação ao mandato do atual prefeito Divino Lemes. Ótimo ou bom representam 19%. Regular, 28%. Ruim e péssimo somam 48%. 5% disseram que não sabem ou não responderam. E em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito Divino Lemes? 27% aprovam. 57% desaprovam. 16% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 64% aprovam. 22% desaprovam. 14% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. 55% aprovam. 31% desaprovam. 14% disseram que não sabem ou não responderam. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 01094 barra 2020.